Olá, no programa painel de hoje nós vamos mostrar para você a colação de grau da 4ª turma de odontologia formada pela Faculdade de Patos de Minas. A Faculdade de Patos de Minas formou um número aproximado de 100 cirurgiões dentistas completando agora a 4ª turma de odontologia e tem 400 alunos em média no curso de odontologia da faculdade. É realmente uma estrutura que está sendo oferecida para formar profissionais capacitados com clínica, com toda uma estrutura que está sendo oferecida? Claro, hoje nós temos aproximadamente quase 400 alunos. Hoje, com muito orgulho, entregamos a 4ª turma, a 4ª turma que ingressou junto com a gente. E temos toda uma estrutura, não só física, toda a estrutura física da faculdade, com os equipamentos necessários, com uma clínica moderna que oferece ao aluno condições para que ele exerça de forma muito tranquila, de forma de um ambiente muito saudável, tudo aquilo que ele aprendeu na teoria que ele possa aplicar na prática. E além disso, é uma equipe, hoje nós temos 35 professores no curso de odontologia, é uma equipe de multiprofissional, com vários profissionais, a maioria deles doutores e mestres, que contribuem para que, junto com a direção da faculdade, consigamos formar esses alunos hoje, como aconteceu com a 4ª turma. Pois é, e o mais interessante é que a Faculdade de Patos de Minas não tem um espaço exclusivo para graduação, existem cursos de atualização, de especialização que estão sendo oferecidos pela FPM. Sim, nós já iniciamos essa etapa agora de pós-graduação, porque é uma preocupação da FPM. Então, não basta apenas nós graduarmos o cirurgião dentista, nós temos que dar a possibilidade que ele possa dar continuidade ou aprofundar em determinada área. Então, hoje nós já contamos com alguns cursos de especialização, vários cursos na área de atualização. Temos agora inscrições remanescentes ainda para o curso de ortodontia, que vai ter início agora em setembro. Então, assim, temos todo esse cuidado de oferecer para o aluno uma continuidade, não só para o nosso aluno, mas também para qualquer cirurgião dentista de Patos de Minas e região. Uma possibilidade, não havendo a necessidade de se deslocar outro centro, nós trazemos para cá profissionais renomados que vão agregar o nosso grupo, formando uma equipe aí realmente com condições de oferecer um excelente curso de pós-graduação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Faculdade de Patos de Minas tem como maior troféu o corpo docente. Os professores são todos mestres, doutores, especialistas nas suas áreas de atuação e isso é realmente um fator que diferencia a FPM das demais faculdades, né Douglas? Sem dúvida nenhuma. Hoje a Faculdade de Patos de Minas já é uma realidade, né? Com a equipe coesa, bem estruturada, que busca sempre a excelência na educação, priva muito pela excelência do aprimoramento profissional. Os professores da Faculdade de Patos de Minas não são professores, são verdadeiros amigos. Quando a gente entra na faculdade, a gente está com expectativa, várias expectativas, né? Mas com o tempo a gente vê que a gente pode confiar neles mesmo. São verdadeiros amigos. Um excelente grupo de professores e sem contar a boa estrutura da faculdade. A odontologia em si, isso é muito importante porque além de ser uma área muito teórica, sem dúvida nenhuma é tecnicista, né? Então, sem dúvida nenhuma, o clínico faz parte da nossa profissão. E não basta saber, tem que saber ensinar. Então, ser mestre, doutor, sem dúvida nenhuma, facilita no aprendizado do aluno. Além do aprendizado na clínica, temos várias oportunidades de estágio fora da Faculdade de Patos de Minas. Então, vocês praticaram bastante a odontologia até a graduação? Muito, muito, mas foi muito mesmo. Todos os alunos tiveram grande experiência com vários pacientes, várias espécies de casos totalmente diferentes. Que tipo de coisa que mais te chamou a atenção ao longo do curso? Que fez com que você se sentisse segura com relação à sua nova profissão? Então, a melhor parte do curso que me fez sentir segura, com certeza, foi a parte da clínica, né? Que a faculdade oferece uma clínica grande com equipamentos bons, né? Profissionais também, professores. Então, foi um momento muito bom, muito importante. A Faculdade de Patos de Minas tem uma estrutura que atende a qualquer expectativa da pessoa que almeja ser cirurgiã dentista? É surpreendente a estrutura da Faculdade de Patos de Minas. Todos os equipamentos novos, a manutenção totalmente em dia, muito boa estrutura. E essa turma que está saindo agora, com toda essa estrutura oferecida pela FPM, está realmente preparada para entrar no mercado de trabalho? Sem dúvida nenhuma. Eles estão aptos, nesses quatro anos de processo educativo, sem dúvida nenhuma, puderam aproveitar ao máximo e estão aptos, sim, a fazer parte da odontologia contemporânea, sem dúvida nenhuma. Foram momentos incríveis. Hoje eu posso dizer que eu sou um cirurgião dentista realizado, um clínico geral, e pronto para encarar todos os desafios que a profissão vem trazer para nós. Então, estou muito feliz, agradeço a todos os professores, funcionários, Estou muito feliz, muito obrigado a todos vocês. A Faculdade de FPM tem uma ótima estrutura, um ótimo grupo de professores, então nós com certeza vamos entrar no mercado agora muito bem preparados. Os nossos cumprimentos à Faculdade de Patos de Minas, aos mestres, e também aos novos cirurgiões dentistas. O programa Painel de hoje fica por aqui, mas a gente se vê sempre. Tchau!